O nosso livro é a Libertação, ele trata dos casos de obsessão, ele vai tratar especificamente de um caso da Margarida, que é uma, ela é obsediada pelo Gregório, que é um espírito muito trevoso, como a Nancy falou, que pertence às zonas inferiores, ele tem um poder magnético tão forte que ele atrai muitos espíritos inferiores para perto dele, ele chefia uma falange de mais de 100 espíritos aí, e que obedecem ele cegamente, então tudo que ele fala é para o mal, claro, então tudo que ele fala ali, ou aqueles espíritos que estão ali para obedecer. Então ele vai ser o obsessor da Margarida na história. A gente vai ter os três personagens, que é o Gúbio, André Luniz e o Elor. O Gúbio, ele é um instrutor do nosso lar, que acompanha o Drão Luiz nas atividades ali, dando explicações para ele, e o Eloy é um colega de Drão Luiz que se propôs aí com ele, para conhecer esses casos e ajudar também. A Margarida, que é essa obsediada, ela é filha espiritual do Gúbio, então por isso que o Gúbio fica incumbido de ir atrás dela, para poder ajudá-la nessa desobsessão do espírito do Gregório. Então o livro começa com a aparição de Matilde, que é um espírito muito superior, de muita luz, e ela aparece para o Gúbio pedindo ajuda para que ele ajude ela a libertar o Gregório, que ele saia do mal, que ele pare de obsediar a Margarida. Então basicamente nos primeiros capítulos é isso, ela aparecendo, pedindo ajuda e descrevendo o Gregório, como sendo um espírito de trevas muito inferior, que chefia aí os espíritos infelizes. Então Gúbio, junto com o Drão Luiz e o Eloy, partem para o que é chamado de cidade estranha para eles, porque até onde eles conhecem o nosso lar, a cidade é muito abençoada, um lugar muito bom. Então eles vão para essa cidade em busca do Gregório. Chegando lá, eles descrevem que o reino das trevas são seres com aspectos terríveis, de muitos gemidos, pessoas sofredoras. E nessa região existe um espírito, que é o Gregório, impiedoso, que se intitulou como o grande juiz. Então todo mundo lá conhece ele como o grande juiz ali daqueles espíritos ali inferiores. São falanges do mal e eles administram aqueles que ficam ligados a ele com uma autoridade, que eles são torturados, igual escravo, eles têm que obedecer. Essas são as forças das trevas. É, eles são hipnotizados. Então é porque é uma atração que eles se aproximam. E aí ficam dependentes de ele obedecer a maldade mesmo, daquele que lidera o mal. Isso. Que eles se intitulam então o grande juiz daqueles espíritos todos que estavam ali. E aí nesse lugar eles acabam encontrando... Os três acabam encontrando com o Gregório. E aí eles dizem para o Gregório que eles vieram ali em nome de Matilde, que era a mãe espiritual dele, né, de outras vidas, e que eles estavam lá para ajudá-lo. E aí o Gregório, assim, de bate e pronto, não aceita conversar com eles, pede para eles esperarem e que numa outra hora, quando ele achasse conveniente, ele viria para ouvir os três. E aí eles ficam aguardando ali num lugar que a gente escreve com um casarão, muito feio, como eu disse, de sombra, de espíritos, né, de sofreios. É, porque a passada, assim, tem muito cinzento, é uma aparência, assim, né, horrível, péssima. É, 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 é o que a gente vê nos filmes e tem, olha, é a reprodução dessas imagens, porque o nosso imaginário, né, cada um cria como quer, mas é mais ou menos como a gente vê esse vídeo inteiro, mas é horroroso. Não, a queda do subseção é o peixe mesmo, eu vou até lá, no trabalho daqui é o povo mesmo, eu vou até lá dentro, Deus me livre, o trabalho nunca mais tem, o medo é esse. Mas o que você vê é basicamente o que descreve no livro? É, é isso aí, e o cheiro. Isso, é isso aí. É, e o cheiro de louco, 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 o cheiro de louco. É, eu nunca tinha ouvido falar, assim, não tão de perto, não conheço muito, mas aqui nesse capítulo também, eles descrevem a licantropia, que é uma doença mental, né, que aqueles espíritos que estão ali, eles se juntam, transformaram em lobos. Então, assim, eu não sei exatamente como isso funciona, eu só sei que a aparência deles parece que é horrível, eles parecem os animais, assim, grotescos, os horrorosos, e que essa licantropia é efeito do hipnotismo, que esse grande juiz faz com aqueles espíritos que estão lá. que, assim, ao invés do que a gente pensa, né, dele poder ir lá ajudar aqueles espíritos, ele faz ao contrário, ele chega lá para aquele espírito que já está naquela zona inferior, e bota mais lenha na fogueira, vai, então, assim, ele não ajuda ele, eles não ajudam a sair dela, pelo contrário, eles colocam mais carga negativa daquele espírito, para eles se juntarem sempre sujeitos a ele, né, subordinados a ele. É, subjugação, eles são subjugados também. Mas é importante lembrar que ele só faz isso utilizando as próprias energias mentais daqueles que estão lá também. Então, é uma permissão daqueles que estão lá. Tanto que aí, eles descrevem aqui também, que ali existe um aparelho captador de energias. E aí, quando eles entram nessa determinada área, o Google explica para o André Luiz e para o Eloy que aquele aparelho não captou as energias dos três, porque eles são neutros, aquele aparelho só acaba com as energias inferiores, negativas. Então, assim, é como se ele atraísse para lá só esses espíritos inferiores mesmo, que não querem sair dessa situação e que acabam se submetendo a ele, né. Então, pelo que eu entendi, o Gregório, no caso, ele usa a própria culpa que a pessoa sente, a responsabilidade dela, para agir no perispírito dela, né. O perispírito é que se modifica. E, assim, eu vejo que tudo isso tem a permissão de Deus, naturalmente, né. E todos eles vão chegar em um estado crítico, vai demorar um tempinho, mas todo mundo vai chegar com nós também vamos. Agora, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, Deus age nos homens através dos homens, não é isso? Eu acho que, nesse caso, também é Deus age nos espíritos através dos espíritos, né, porque o Gregório aí está sendo um instrumento para isso, não é? Muitas vezes, eu escuto isso, muitas vezes, até aqui, falando do encarnado, né, quando a pessoa já está com a culpa um pouco menor. Você escuta, não tem muita gente que fala, ele precisa chegar no fundo do poço, para querer a ajuda. Espiritualmente, eu entendo que é a mesma coisa. Com certeza. Quando a pessoa está muito irredutível, quando o espírito está muito irredutível, ele tem que chegar no fundo das experiências ruins, para que ele possa despertar dentro dele a necessidade de ver o Deus. Jesus sabe que ele é um gênio, né. É preciso que haja um mal, mas ai daquele por quem o mal se manifesta. As pessoas são permissíveis, então aquilo vai... E é um jogo dessas lideranças do mal, com promessas daqueles sofredores se realizarem, porque através do mal, quanto mais mal você faz, mais você se acha poderoso. Então, é uma coisa mesmo simbiótica, é a atração. E é uma questão, a gente, às vezes, tenta imaginar que os espíritos que estão lá nas trevas, são ignorantes. E não, eles são extremamente inteligentes. Eles conhecem técnicas de lidar com energia, tudo, eles moldam, né. Tanto que todo esse mundo que eles escrevem, foi moldado pelas energias deles, né. Eles que constroem esses locais, essas zonas, esse odor. É tudo construído pelas energias que eles manipulam. Então, eles só não, eles têm uma parte intelectual, muito elevada, muitas vezes, mas não têm a parte moral, né. A parte do despertar, né. Eu li uma vez um livro de um cara que se chama Robson Pinheiro. Eu li dois livros dele, depois eu abandonei e falei, ah, vou ler coisas mais... O lado positivo, porque ele foca muito no lado negativo, né. Dessas coisas, das trevas e tudo mais, e lá, eles falam que o mal, ele é tão bem organizado quanto o bem. Só muda realmente a intenção, mas existe uma organização tão, tão bem feita para o mal como existe para o bem. É interessante, você conhece, por isso que é interessante ler o livro, porque... Já não deu nada da doutrinação, se a gente vai falar com um espírito desse, se achando que ele é um espírito ignorante e que não conhece. É muito importante a gente ter esse conhecimento. Acho que, às vezes, ler esses livros, quando você fala, ah, eu li, eu também li alguns que também, na hora de ver, não é bom, né. Você fala, por que que eu estou lendo isso? Mas você acaba... Conhecendo o outro lado, né. Você acaba tendo uma visão, tendo uma visão. É, o começo, né, a gente gostou de comer, assim, pela gente, muito pesado, né. Mas aí, conforme ele vai indo, vai indo, vai indo, aí ele tem uma parte, assim, no final, que você vai ter se emocionado. Sim, pelo menos, me emocionei. Foi muito comigo. Pode continuar? Pode? Por favor. Então, aí eu vou entrar no capítulo seguinte, que ele vai começar a já dar exemplos pra gente, pra gente poder entender, assim, exemplos de pessoas, né, do que acontece mesmo. Então, aqui, a lição desse capítulo que ficou é a seguinte, que o grupo passa pro André e pro Eloy. Que a prece edifica a barreira às obsessões. Mostra como a desarmonia doméstica entre casais pode ser fruto da invigilância de um deles, que durante o sono recebe forte influência de obsessores negativos. Então, aqui a gente vê o quanto é importante a gente, durante o sono, se preparar antes do sono, pra gente poder estar em trabalho positivo. Porque até dormindo no nosso físico, o nosso espírito tá aí em contato com obsessores ou não. E aqui ele tem um exemplo de um casal, né, que o Rubio cita pra ele, pra ele ter aquele exemplo, do João e Marina. O João é um espírito do bem, que ele procura autorreforma espiritual, tá sempre, né, ligado aí nas coisas boas. Só que ele tem a esposa dele, Marina, que durante o sono, ela é assediada por obsessores negativos, que induzem ela a perturbar o João. Já que ele está no nível mais elevado, então no sono dela, ela procura, ela é intuída, né, por esses obsessores negativos, a atrapalhar o desenvolvimento do marido dela. Então, aí ele explica que como é importante aí os dois, né, o EI e o VIGIAR, a gente tá sempre vigiando os nossos pensamentos, porque, às vezes, a gente faz nossa parte, mas o nosso companheiro não tá fazendo o dele e acaba interferindo no nosso desempenho. E dentro desse capítulo também, pra mim também foi novidade, eu não conhecia, ele diz na segunda morte que existe, que é a perda do perispírito, que ela acontece em dois casos, o caso positivo e o caso negativo. No positivo é quando você, o seu espírito atinge um grande mérito, de uma ascensão muito grande, que você acende, né, passa por todos superiores, que você perde o perispírito. E o outro caso já é uma demasiada densidade mental na maldade, nos vícios, formando-se os ovóides. Eu entendi de um ovóides que deve ser inferior do inferior, né, deve ser, assim, muito mais baixo do que espíritos inferiores. Pelo que eles descrevem da fisionomia dos ovóides, o que eles podem fazer com os espíritos, né. Eles atuam como parasita, né, os dentes em torno e eles vão e grudam, que nem as que vêm no mar, aquelas poças, é mais ou menos assim, a fuga fica sugando aquela energia. Eles vivem disso porque eles não têm como autodomínio, eles têm de ir buscar de outros. E não era nem um, nem dois, nem dez, né, eram milhares que tinham. Mas é o que você falou, ele fala dos ovóides, que eles se imantam, né, que grudam, a encarnados e desencarnados, mas é o que ele falou, sintonizados com eles. É claro que eles não vão sintonizar com alguém que esteja com eles. Muitas mulheres, assim, com aborço, por vontade, né, consciente, espíritos ovóides vão se aproximar e ficar perturbando. Elas atraem com o gesto, né, do aborto mesmo. Você quer falar do aborto mesmo, acho que é, né? Eu que entendi, foi exatamente isso, né. Bom, a partir do próximo capítulo, o Gúbio, então, convida os dois, André e o Eloy, para uma excursão educativa, para entender melhor esses ovóides de pé. E aí ele fala, né, quando ele chega nessa região que tem muitos ovóides ali agrupados, é o que a gente falou, o cheiro que você falou. Ele sentia aquele cheiro de lodo e um cheiro repelente que dava características, aquele corpo estava muito deprimente. E lá transitavam, aqueles espíritos que transitavam lá, se julgavam como lobos declarados. Então, eles são lobos, eles estão lá e não querem sair de lá e estão bons naquela época, estão bons para eles naquela situação. É o que vem aqui e fala isso. Não, acho que não é, não é, não é. Eles não querem ser doce nada porque eles falam que estão muito bem, muito bem, está vendo a gíria, que estão muito bem lá, que estão com os amigos dele. Para que eles vão querer? Para não deixar o fato. E o público fala para eles da dificuldade de ajudar esses espíritos, esses ovóides, porque eles são numerosos. Então, seria praticamente impossível, naquela atividade que eles estavam lendo aquele dia, ajudar todos, porque são muitos. E é como a Claudete falou, eles não cedem assim tão fácil, né, de você chegar, doutrinar e falar. Eles não vão ceder tão fácil. Ele viu que veio comigo, olha, não sei quem trabalhou comigo sabe, anos, mas ele se doutrinou. Ele veio depois, é difícil. Ele deu o nome, então ele falou que estava já doutrinado. Mas nesse caso, não é que ele veio, ele foi trazido, não é isso? Não, não, tudo bem, mas eles vêm, mas ele não sei. Esse ficou muito tempo, muito tempo, não sei se você lembra. Porque eu acho que se ele está sendo trazido naquele momento, é porque a espiritualidade vê ali uma possibilidade de... A espiritualidade traz, traz sempre traz, independente de ter a vontade dele ou não. Só que ele chega, ele não tem certeza, não tem certeza. Independente da possibilidade de ser doidação nova. Eles vêm lá, como se fosse algemado, mas com uma energia amorosa dos mentores, até chegar. Isso. Aí, quando chega, eles não querem saber do que é. Nossa, tem muitos mesmo. Parece que é do cada um que não quer saber. Ele quer ficar lá com os colegas deles. A pessoa fala assim, não é? É, que a música é chata. No ar, xinga até mais. E tem vezes que eles vêm aqui, ele fala que não vem só, não vem milhares. Eles falam, hoje nós viemos numa caravana. Eles falam assim, que eles vêm mesmo, vêm bastante, mas a zoar mesmo aqui, sabe? É isso que eles falam. É um ordem mesmo, esse trabalho. Então, mas não consegue zoar porque tem uma proteção aqui, não é? Não é, da espiritualidade. Olha, eu vou contar um negócio para vocês. Eu vou conversar com a Valéria hoje, né? Eu estou sendo atacada dormindo. E antes, a Valéria me fez um trabalho, eu estava muito bem até ontem. Voltou tudo outra vez. Mal que você sente. É sempre um homem. Não, ele quer me pegar. É sempre um homem. E essa vez eu estava num labirinto, eu não tinha escapatória. Eu acordo gritando, gritando, gritando mesmo. Até quando eu fiquei com a minha dona, você escutou o salmão de eu gritar? Porque eu grito, eu grito até vergonha. Você fala durante o sono como um sonho. Eu estava dormindo. Mas eu estava lá, sendo atacada por uma coisa. Você tinha consciência que isso estava acontecendo? Sim, claro que tenho. Eu só acordo com meus gritos. É horrível isso aí. E várias vezes? Então, eu fiquei uma época, a Valéria me fez um tratamento e eu melhorei. Aí, um dia voltou outra vez. Eu, uma noite, estava enfiando um condão na minha boca. Vinha até aqui. Eu não conseguia respirar. Aí, a Valéria fez um tratamento comigo. Até ela me tirou o trabalho de dormindo. Eu estava trabalhando muito. Mesmo que a gente saia daqui, você não para de trabalhar. Eu estou dormindo. E ele, a Valéria, eu vou te tirar. Vou pedir para eles te deixarem. Só que, anteontem, veio uma obsessão. Para mim, é obsessor isso aí. Que que nem, fazendo um paralelo, né? No livro que a Noé Lídia, eu também, então... Ele descreve vários casos que quando a pessoa entra para dormir, ela entra em sono, né? Ela é levada, basicamente, sequestrada para câmeras onde ela é torturada. Onde é produzida doença física nela, né? A minha filha não é brilhante. Eu não tinha a porta. Pensa que eles corredores estreitinhos. Daquele jeito. Eu acho que, quando eu volto para o meu corpo, porque eu não estava no meu corpo, eu começo a gritar. É horrível, gente. E eu, de vez em quando, tenho uns pesadelos. Não, eu posso contar. Não tem problema nenhum. Uma pergunta, eu falei, olha, o trabalho que a gente teve aqui. Porque eu tive um sonho, porque para mim foi um sonho, assim, mas uma sensação horrível. Eu vim porque eu acordei fazendo aula, assim. Mas eu acordei, assim, quase sempre assim de sear, também, assim. E era um trabalho que estava sempre feito aqui, também. E eu estava, né, trabalhando, assim. E eu nunca tinha passado por isso, né, mas é uma sensação horrível. Não, foi antigo que fez. Não, se eu sei. Eu ia conversar com ela hoje, mas ela não tem, né. Então, estou até abrindo com vocês, porque sempre é bom, né, a gente pôs isso para fora. Porque são experiências que a gente tem até dormindo, né. E não é que eu fico, assim, a êxito, eu tenho muita vigília, eu faço muita oração, me preparo para dormir, eu não vou dormir, assim. Evito de assistir coisa na televisão que deixa a gente de matança. Essas coisas eu não gosto, não assisto. E me aconteceu com que não. Mas a principal proteção que a gente tem não é, em primeiro lugar, a prática do bem, depois o estudo. E o que vem depois? Não, a gente pratica o bem. Não, eu sei. Não, não estou falando do teu caso, especificamente. A gente está sempre praticando o bem. Só que a gente está aqui hoje conversando, menos bem. Então, a gente já vê a essa, é de forma íntima. Você pode praticar o bem, mas você precisa ter uma dificuldade enorme de eliminar um vício seu, um despeito que você tem. Um medo, uma culpa. Às vezes a gente guarda coisas que a gente não lembra, porque não são dessas, são de outros. E são poucas que estão lá dentro, o nosso espírito, estão guardados. Então, é que é o pior de ordem. Nesses tratamentos, como vocês estão falando aí, que tem o presidente, que tem aqueles dependentes, muitas vezes a espiritualidade vai pegar daqueles dependentes, um que seja mais vulnerável, mais fácil de doutrinar, para cortar aquela corrente da liderança no maior. Porque às vezes não conseguem chegar no maior. Eles vão, olha, a gente é mais ou menos como é a nossa vida aqui. Você sabe que um bandido, um líder, a polícia vai atrás daqueles que são submissos, para ver se tira a verdade, para poder chegar lá. É mais ou menos assim. Mas eu acho que assim, espiritualidade, ela é sempre... Aqui já aconteceu, algumas vezes, no trabalho de obsessão, não sei se vocês lembram, não sei se já aconteceu com vocês também, de vir alguém falando assim, aí eu vim virando, porque aonde vocês estão levando os meus soldados, aonde vocês estão levando os meus companheiros, aqueles que eu domino, vocês estão levando, e aonde vocês estão levando, e eles acabam o fim. Então, é uma maneira, como a Amanda falou, e de prazeres, né? E aí começa, porque aí... Você vai ter uma história que fala assim, assim, quando você fala para uma criança, por mais que ela te escuta um dia, lá na frente, quando ela tiver passando a situação, ela vai lembrar? É aquele que ela viu, não é? Então, acho que a espiritualidade, mas é isso também. Ela estava utilizando isso de alguma maneira. É a pessoa, o espírito vem, ele, como ela falou, começa pirâmides, até que uma hora, ele tem o insight dentro dele, consegue enxergar e consegue despertar isso. Mas é um preparo. Sim, claro. A gente, o espírito que está nessa forma que você disse, né? Que perdeu pelo espírito, já está numa forma de orgulho. Imagina quanto tempo, né? Putz, até recuperar, né? Quanto tempo tinha de mão para ele chegar nisso e quanto tempo vai demorar para ele? E muito aí, nesses casos, eles ganham uma reencarnação compulsória. É, falou... Pior no lugar, então vai continuar com a fala. Eu vou deixar o gancho já, mas ela é muito forte. Tá, porque ela é aprovada, né? Então, no plano superior. E aí, eles veem ali um caso, né? Rúbio, né? Então, chega para o Né Luís e para o herói. E mostra um caso ali de uma mulher que está com três ovoites emantados nela. E esses três ovoites estão ali por vingança. Então, aí ele explica para os dois que aquela mulher que está desencarnada, ela foi uma fazendeira muito rica, dona de escravos. E aqueles três ovoites que estão nela, um era uma escrava e os seus dois filhos, que foram torturados por ela na vida passada. Então, por vingança, eles estavam implantados na linha a ela, sugando todas as energias dela. E aí, através da reencarnação compulsória, foi permitido que ela reencarnasse como mãe daqueles três ovoites, para aí, pelo amor, né? Haja perdão de ambas partes, né? Então, aí tem esse caso também que eles mostraram. Então, eu acho que é possível um ovoite se regenerar e voltar a ser um espírito bom, porque aqui foi permitido que ele reencarnasse todos os filhos dela. Todos serão. Todos serão. Só que é só uma coisa. Às vezes, eles dêem essa oportunidade, eles vêm, porque tem o esquecimento da gente, né? Sim. Aí, eles voltam, às vezes, a fazer as mesmas coisas que eles fizeram. É, eu tenho que ir caindo. Mas como ela virar? É, mas como ela virar? Não, às vezes, não. Às vezes, eles vêm até a oportunidade, né? Dessa, grandiosa, que é uma oportunidade muito grande, né? Que demora anos, anos e anos. As pessoas acham que morrem e caem no dia seguinte. O serviço não existe. Então, não tem a oportunidade, só que chegam aqui na vida. Certo. A gente esquece tudo, como nós esquecemos de tudo. E tudo que a gente está passando, alguma coisa nós fizemos lá atrás. A gente está procurando melhorar agora, nessa existência. Não sei, né? Agora, tem gente que vem, pode ficar em encarnação, em encarnação e nunca melhorar. Não melhorar. E pode acontecer um caso desse. Mas já vai, para eu pedir um pouquinho. Já vai, para eu pedir um pouquinho. Eu sei, Maria Alice, mas é no caso desse aí, que a mulher maltratou, ela era dona de uma fazenda, ela judiou da mãe dos filhos, às vezes dá uma oportunidade para eles virem aqui, para ela ser mãe de Deus, e ela não aproveita para eles. É. Ele não aproveita, né? A Deus é paciente. Mas aí também tem um outro lado, não tem que ir para ela. A gente tem que ir para ela, porque ela pode aproveitar, e os filhos, no caso da reclamação, fracassam mais ou menos. É relativamente, né? Eu tinha falado, eu não sei que uma receita, né? É, quando eu falo isso, mas, quando fazem perguntas para ela, né? É, a natureza não dá salto. Não tem, e não tem uma receita. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Porque todos nós, vamos chegar lá. Vai depender, isso é uma receita. Não é uma receita. Não vai ser quando a gente chegar lá, vai falar, nossa, já fiz tudo aqui. É, eu vou pegar. Muitas vezes, não sei. Outro dia, quando eu pensei com a Mariana, ela falou, você tem uma coisa aqui, nossa, será que quando a gente chegar lá, é tudo aqui, meu cuidado. Ou então, mas, você prometeu que você ia fazer você aqui, que você ia fazer certinho. Olha aí, ó. É, então, claro, eu vejo aqui. Eu tenho certeza que nós todos estamos fazendo de tudo para melhorar. Eu melhorei muito, muito mesmo, desde que eu entrei na doutrina. Porque muita coisa eu não fazia. E hoje eu faço. Que isso é seis química. Nossa Senhora! Eu assisti uma palestra aqui em Café, que eu fui no centro, lá no Largo Cristão. E o palestrante me falou uma coisa e é verdade. Que a gente é muito preguiçoso às vezes para querer fazer as coisas. Sabe? A gente fica muito acomodado. E nós temos que lutar pelas coisas. A caridade a gente só vai fazer, pode pela dor, pode pelo amor. A maior parte é pela dor. Quanto que eu pensei que eu ia ficar 24 anos tricotando. Fazendo de novo mais o que eu faço. Eu tive que entregar uma filha para o plano espiritual para sentir que eu precisava fazer isso aí. Então, eu sou gratificada por isso. Eu acho que é por isso que eu estou sempre de bem comigo. Pode me pisar no calo. Eu estou sempre de bem comigo. Então, eu vou por esse ano. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada minutinho as oportunidades que Deus dá para a gente. Mas mesmo que a gente aproveite, como nós aqui sempre temos oportunidade de fazer. Já aquilo vai ficando alargado em nós. Tem coisas que a gente não consegue dominar. A vaidade, o orgulho. Essas coisas, a gente sempre. Caramba, nós estamos aprendendo o que eu estou falando. E a minha aprendendo é para isso. Quando eu falo da contabilidade espiritual, é justamente isso fazer o máximo de bem. Porque nós estamos cheio de vida espiritual. Espera aí, para a escala dos Espíritos, não é? A gente está muito feliz. Vai ser a próxima palestra ainda. A gente está bem no começo, não é? É, é muito difícil. Tudo é difícil, mas eu ainda estou tentando. Bom, que capítulo que fez isso, então? Oito. Oito, então, é o tão esperado encontro com Gregório, que finalmente resolveu curar o tempo disso. Então, quando o Gregório chega ali perto dos três, ele, o Gregório, está rodeado por cem entidades, cem entidades ali que são submissas a ele. E o Búbio repara que eles têm, assim, uma atitude adorativa com eles, né? O Gregório fala eleito, que ele está lá tem que ser respeitado. E aí, então, o Búbio diz a Gregório que ele está lá a serviço da Matilde, que era a mãe espiritual dele nas outras vidas, né? E aí o Gregório, assim, de antemão, diz que ele e Matilde estão divorciados um do outro, porque ela serve ao Cordeiro e ele serve aos dragões. Os dragões seriam os espíritos operando nessas zonas inferiores onde eles se encontram. E aí o Búbio pergunta pra ele, então, o porquê dele estar obsediando a Margarida. E ele diz que ela será torturada como ela ou torturou em outra época, né? Então, que ele está lá, que ele não está junto com ela, mas que tem uma falange dele representada por ele de 60 espíritos obsessores que estão com a Margarida fazendo esse trabalho de obsessão nela. Aí o Búbio, então, tenta adotrinar Gregório, mas é entoão, porque o estágio que eles estão é muito diferente do outro, né? A sabedoria de um e de outro é diferente. E Gregório não quer ceder essa obsessão na Margarida, então o Búbio diz o seguinte pra ele, eu não vou me aliar a você. Então, eu peço que você me deixe me juntar a essa sua falange que está junto com a Margarida, eu me faço passar por um deles, mas eu vou fazer o bem. Aí Gregório, né? A gente vê aí um pouco, ele pensa, ele acaba por aceitando que o Búbio se aproxime de Margarida, porque o Búbio, na verdade, foi pai espiritual de Margarida em outras eras também. Então, ele também tinha interesse em ajudá-la naquele caso de obsessão. Então, o Búbio aceita que o Búbio, que é... Búbio não, perdão. O Gregório aceita que o Búbio, com mais André Luiz e o Eloy se aproximem dessa falante, se fingindo ser amigo deles naquela mesma sintonia que eles, pra poder ajudar a Margarida. Aí Gregório chama um dos férculos deles lá, pergunta como é que está o caso da Margarida, e eles dizem que ela está quase chegando no ponto de alienação mental. Ela está quase ficando já louca, né? E que... E aí ele avisa esse espírito dele, que o Búbio, com mais os dois, irão até essa falante ficar de perto com a Margarida, porque isso é o caso dela de perto. Tem como falar uma coisa? Pode falar, né? Não, tá. Vamos falar para o próximo. Aí no próximo capítulo, eles chegam então na casa da Margarida, com o Búbio, o Eloy e o André Luiz. Então eles chegam lá, e eles são apresentados, né? A falante que já está lá, e o responsável da falante é o Saldanha, que recebe eles, achando que eles são do mal também, mandados pelo Gregório, né? Recebe eles e mostra que a Margarida está. Aí ela está muito abatida, muito debilitada, e eles veem que tem vários homóides de vários tamanhos e várias cores imantados ao cérebro delas. Por isso ela está quase nesse processo de alienação mental, como o Gregório falou. E aí eles estão ali, junto com a Margarida, e eles veem que o Gabriel, o Gabriel é o marido da Margarida, ele entra no quarto, ajuda ela a se vestir, porque ela já não tem mobilidade nenhuma, ajuda ela a se vestir, e eles partam para uma igreja. O Gabriel e a Margarida, em busca de ajuda, de oração. Aí aqui, assim, nesse capítulo, ele relata um pouco das imagens que ele chega na igreja, e aí o André Luiz questiona a Búbio, porque mesmo na igreja ele percebe que é uma linha que divide os espíritos superiores e inferiores. Porque, para ele, aquela ideia de que, ah, já que todos estão no igreja que é um lugar sagrado, todos deveriam estar na mesma sintonia. E eles estão. Ele percebe que é uma linha imaginária dividindo os espíritos superiores de um lado e inferiores de outro. E ele pergunta, né, para o Búbio sobre as imagens da igreja. E aí o Búbio responde para ele, que o que vemos... Não, pera, vamos voltar. O André Luiz pergunta para o Búbio o seguinte, o que vemos? Não reza o segundo mandamento, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? Aí o Búbio responde, sim, o testamento que ninguém se deve provar diante delas. Pois, André, é um erro criado entre barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é de render de culto na própria consciência. No entanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante preciável quantidade de mentes infantis. Então ele explica, né, que não é porque estão na igreja que estão todos ali na mesma sintonia. E o André repara na hora das pessoas. A maioria é cor cinza, muito escuro, estão lá com uma energia muito negativa. E nesse capítulo há mais ou menos essa relação. Eles indo à igreja, que o Búbio percebe, né, eles se espantam que na igreja não estão todos na mesma sintonia. E porquê que, qual o momento que o Gregório permite isso? Permite o que? Ah, o Gregório permite que o Búbio chegue perto para ajudar, mas ele não vai deixar de fazer o mal. É claro. O Gregório, ele não se, assim, ele não se redimiu, ah, tudo bem, eu não vou mais fazer o mal para ela. Eu só permito que você chegue de perto para ver a situação e ajudar, mas eu vou continuar fazendo o mal, venço melhor. Isso aí já não é um caso, digamos assim, muito leve, muito pequenininho que seja, de benevolência, vamos dizer assim. Já que ele é o espírito do mal dominador, ele domina sempre, ele manda em todos, entendeu? Não vai tentar ajudar, você não vai nem me guardar. É, então eu entendi que a intenção dele é de uma batalha mesmo. Eu tenho que fazer o mal olhar que eu deixei ela assim, ela continua lá, eu não posso fazer nada. Só que eu tenho necessito de autoridade, não de benevolência, aí. Não, 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 não. Eu acho que é realmente em força, eu tenho que organizar, porque a falta de ver. E se eu não me entre bater aqui, sem terra, porque vai ver. Eu acho que é. Eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é. Eu te vou sempre ver, mas eu vou continuar, por exemplo, no mal. Eu acho que é um momento que ele não vai. É assim que vai fazer o pé, todos nós vai fazer o pé. Isso que eu encarei, porque foi o momento que ele pegou. É, mas ainda não é real. Eu ainda não te vou falar. Não, mas ele está lá em frente. É, mas ele está lá em frente. É, não, isso é muito pequenininha, mas é isso mesmo. Mas é, ele continuou fazendo, né? Não perdiu, mas continuou fazendo. Não, mas não é verdade? É, não é verdade. 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 Você pode dar o livro, mas eu tenho que fazer. Ok, chegaram. Não, você quer que eu li o livro. É, é o livro? Você quer que eu li o livro? Não, você não quer que eu li o livro. E caiu a lembra, assim. Bom, então aí, no próximo período, eles acompanham a saída na vaga vida com o Gabriel da igreja, e eles retornam para a casa dela. Aí, chegando na casa dela, ela já é recebida de energias perturbadoras novamente, e aí eles ficam sabendo que esse material de energia que ela recebeu é suficiente para deixá-la debilitada por 30 horas consecutivas. Então, assim, imagina a carga negativa que ela recebeu. Essa saída, desculpa, essa saída até a igreja e a volta não teve nenhuma verdade? Não, ela continua, é assim, o estado dela era bem debilitado, e o marido, assim, na mente dele, achando que levando ela para a igreja, ela sairia de lá. E sempre acompanhada pelo... É, diz que lá na igreja, então chega lá, parece que tem essa vida de feed, mas eles não ficavam junto com as pessoas. Mas quando ela saiu e retornou na casa dela, porque os obsessores ficavam na casa dela. Então, quando ela chegou, ela já recebeu essa carga negativa, e aí o Google ficou sabendo que essa carga ia durar por 30 horas consecutivas para deixar ela em estado. Bem caidaça mesmo. Bem caidaça mesmo. Não sei o que tem para cantar. Bom, aí o Google, então, ele se interessa em saber por que que o Saldanha, que é o diretor ali da Falange, ele aceitou aquele trabalho, né? Por que que ele aceitou ser o obsessor principal da Margarida, né? Claro, eu acho que foi ali de perto, né? Ali de perto, né? E aí o Saldanha explica que ele tem ódio no pai da Margarida, que por sua vez era um juiz, é um juiz que estava encarnado ali. E esse juiz, o pai dela, ele deu uma sentença para o filho do Saldanha, chamado Jorge, e condenou esse Jorge inocentemente. Ele foi acusado de roubo, de assassinato, ocorreu esse roubo, assassinato no local de trabalho que esse Jorge trabalhava, e ele foi acusado inocentemente e esse juiz o condenou. Há uma pena bem grande, por sinal. E aí o Saldanha, então, ficou com ódio do pai da Margarida, né? Porque ele condenou o filho dele, inocente. Então, ele se sujeitou às ordens do Gregório para descontar na Margarida o bem do pai dela. E aí, junto com a prisão do Jorge, ele teve ainda mais dois problemas, o Saldanha. A mulher dele também desencarnou por doença, desgosto, por ver o filho preso inocentemente. E a nora dele, que era casada com o filho, se suicidou, né? Porque ela achou que se matando, ela ia poder ficar de perto ali com o Jorge na prisão para poder não largar dele. Só que eles deixaram uma filha, chamada Lia, filha do Jorge com a Irene. E essa Lia, então, ela ficou sem ninguém, né? Porque o pai preso, a mãe se matou, a avó também morreu. E ela foi trabalhar de doméstica na casa da Margarida, no juiz. Então, na verdade, no subconsciente do juiz, ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa de bom para aquela menina. Talvez, por ter prendido o Jorge inocentemente, né? E ele também, um sonho, o juiz. Eu não cito o nome dele, por isso que eu falo juiz. Jorge falou, né? É. O juiz, ele recebe muitas ameaças do Saldanha. Então, no inconsciente dele, ficou aquela história na cabeça. Então, por isso que ele trouxe a menina, né? A neta do Saldanha, para dentro da casa dele para trabalhar de doméstica lá. E aí, o Saldanha também conta para o Rubio que as duas, a Irene e a Hiracema, que é a mulher e a mãe do Jorge que morreram, as duas ficaram alimentadas dele também. Então, ele sentia aquela carga negativa da mãe e da mulher e ele acabou ficando louco. Então, ele foi transferido para o hospício da prisão. Um lugar mais difícil ainda, né? Então, aí o Saldanha respeitou o porquê que ele aceitou aquele caso de obsessão e acabou descontando da Margarina. Que tranquilo, hein? É, acho que tá igual. Tá todo lado. A gente tá aí que é. Então, aí o Saldanha conta essa história toda para ele. E ele diz que, enquanto o Jorge continuar nesse estado de louco, né? Preso lá no hospício, ele não vai fazer a reforma espiritual dele. Ele só vai mudar para melhor e ver o filho dele absorvido porque ele tava preso injustamente. Aí, acaba um pouquinho dessa parte, a gente volta para a Margarina. Aí, o Gabriel vai buscar ajuda de um médico, né? No caso dela. E o médico chega lá e ele não dá muita importância para o caso, talvez por não ter muita explicação na física, né? Então, ele acaba diagnosticando para o Gabriel que é uma epilepsia para procurar ajuda, algum tratamento que ele não tem o que fazer. E aí, o Google percebe que, nesse momento, aparece uma entidade espiritual ali, que fica perto do médico. E essa entidade que aparece é um enfermeiro, que atende pelo nome de Maurício. Esse enfermeiro foi enfermeiro desse médico encarnado que tava lá. E, através desse enfermeiro, ele tentou intuir um médico que não era caso de físico, né? Não era problema da medicina daqui. Era caso de obsessão, gente. De procura do espiritismo. E aí, o médico acabou, né? Ficando meio confuso com aquela intuição. E ele acaba indicando para o Gabriel, um professor psíquico. Que ele acha que é um problema da mente dela, que não deve ser nada físico e tal. E aí, então, ele vai em busca desse professor psíquico, no caso da Margarina. E aí, o Google, ele diz para o André Luiz, que todos os médicos têm apoio espiritual, de alguma forma. Igual esse médico, ele diagnosticou que era epilepsia. E aí, ele foi intuído pelo enfermeiro desencarnado, né? Que não era um caso de epilepsia. Poderia ser um caso mais ligado ao psíquico, né? Ao espiritismo. E aí, esse Maurício, que é um enfermeiro, escrita para os três ali que estão olhando, ele diz o seguinte. Todos os médicos, ainda mesmo todo materialista, de mente imperpeável à fé, contam com os amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos novos divinos. Então, ele tenta explicar aí o porquê que ele chegou lá para intuir o médico, né? Que não era apenas um caso de epilepsia. Então, aí, o Búbio fala que o André e o Maurício, que é esse enfermeiro, têm a tarefa agora de acompanhar o médico e tentar colocar na cabeça dele a ideia que ela estava sendo obsediada, né? Que era um caso de obsessão. Aí, então, eles saem junto com o médico na residência da Margarida. Sai o André, esse Maurício e o enfermeiro. E eles vão com o médico até a casa do grupo. Quando eles chegam na casa dele, eles percebem que o ambiente na casa dele, o lar dele, é super perturbado. Por conta da primeira mulher dele que desencarnou, que ainda continuava lá. E a atual esposa dele também, que não tinha boas, vibrações. Então, eles não conseguiam chegar muito de perto para influenciar o médico. Eles percebem que o ambiente que eles estavam lá não era muito legal. Bom, aí aqui já parte do próximo capítulo, que é onde eles vão procurar a ajuda desse professor psíquico que o médico indicou com o Gabriel. Bom, então eles chegam nessa sala do professor, na sala de espera, e aí eles veem que na sala de espera há muitos atormentados lá buscando a ajuda desse professor. Então, eles veem vários casos aí. Eu só peguei um, assim, para a gente ter mais ou menos ideia do tipo de pessoa que ia lá procurar esse professor. No caso que eles contaram era de um policial que estava extremamente perturbado, que usou da profissão dele para fazer o mal, humilhar as pessoas, matar. E aí ele acabou ficando louco e ele estava lá naquele lugar em procura de ajuda também. E a Gabriel ficou achando estranho, né? A Margarida não tinha nenhum passado mais ou menos parecido, né? Por que que ela também estaria lá junto com aquelas pessoas? Bom, aí o professor, então, se lá chama o Gabriel e a Margarida e antes de perguntar até o nome deles, já quer acertar o preço do trabalho e exige o pagamento antecipado. E aí o Hugo fala para eles do perigo da mediunidade mercantilista, né? Do uso errado que eles podem fazer, ele já querendo cobrar logo de cara sem saber o que ela tinha. E aí o Saldanha aparece lá junto e ele diz o seguinte para o Hugo, eu vou perturbar a hora que esse professor aí se desligar para buscar ajuda espiritual, eu vou perturbar a mente dele e dizer para ele que o caso dela é super simples, que ela não tem nada de mais. Aí o Hugo não pode fazer nada e aí é o que acontece. O professor se desliga e quando ele pergunta para a espiritualidade se há algum caso de obsessão com a Margarida, a espiritualidade, não a espiritualidade em si, né? Aquela ali regida por Saldanha, né? Diz para ele que não, o caso da Margarida é a medicina tradicional, medicina da terra, que ela não é obsediada, que isso não acontece com ela. E aí ele sai, volta assim, aí quando acaba a sessão, ele diz para o Gabriel, olha, eu não sei como te ajudar, o caso dela não é espiritual, eu fui informado por espíritos que ela não é obsediada e que é o caso da medicina tradicional. E se não tomar cuidado... E se não tomar cuidado, qualquer médium pode sofrer esse tipo de assédio sem enganado, né? É, o Saldanha acabou interferindo e... Falso profeta, se torna um falso profeta, né? É, e aí eles acabaram continuando achando que não tinha nada a ver com a espiritualidade, né? Bom, aí esse capítulo termina assim, aí o capítulo 12, o Saldanha diz para o Gúbio que quer ir ao hospício visitar o Jorge, o filho dele. E o Gúbio fala para ele, então eu vou com você, a gente vai junto visitar ele. Aí eles chegam lá no hospício, eles veem o Jorge, né? Junto com os espíritos da Irene, da Hacema, que é a mulher e a mãe dele, que estão nele. E aí o Gúbio fala para o André Luiz, veja como vai estar a influência espiritual negativa mesmo entre espíritos que se querem bem. As duas não estavam lá para prejudicar o Jorge, mas automaticamente estava prejudicando ele, porque ele acabou ficando louco sentindo aquela presença. Elas estavam lá porque estavam com saudades ou porque não queriam ficar próximo dele. É, acharam que estava ajudando. Então, mesmo assim, elas com um bom interesse ali, não queriam prejudicar, boa vontade, eles acabaram, ele talvez sentindo a presença das duas, ele acabou ficando louco. Então, tinha que ter um jeito de afastar as duas dele, não podia deixar desse jeito que estava. Aí o André vem dessa situação e pergunta para o Hugo assim o seguinte, Hugo, por que que você está em socorro do Jorge e não ao lado de mais minha vida? Aí o Hugo fala assim para ele, ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, o Hugo perdoa setenta vezes sete. Ele diz o seguinte, eu estou aqui ajudando a filha, o filho do inimigo que está fazendo mal para minha filha, né? O André queria entender o porquê, ele deixou a Margarida para poder ajudar o Jorge. E ele passou essa lição que a gente já conhece, né? De amarelo para o Hugo. Então... Fácil. Fácil. Ele deixou a filha para poder ajudar. Eu li não sei aonde, não me lembro, acho que foi alguma coisa do Chico, que dá para contar nos dedos, a quantidade de pessoas que estão em sanatório, hospício ou o que for, que tem realmente problema físico. Porque a grande maioria esmagadora é só problema de obsessão. Mas eles não aceitam, né? Vamos saber se elas não aceitam. O Saldanha vem daquela situação, ele não tem energia positiva, né? Devido ao meio que ele se encontrava. Então ele pede para o Hugo ajudar ele, o que o Hugo poderia fazer pelo filho dele naquele momento. Então o Hugo faz o seguinte, durante meia hora ele fica com o Jorge em operação magnética. O Hugo faz uma prece, servindo a doutrinação do Espiritismo, aí ele lança umas músses projetadas... Ah, não! Aí o Hugo, através de tudo isso que ele fez, ele recebe algumas músses projetadas contra ele, assim, a favor dele, músses muito benéficas, ele fica até entusiasmado, espantado ao ver aquilo. E ele aplica a paz nos três, tanto no Jorge quanto nas duas. E aí ele percebe que naquele momento o Jorge rompe o elo com as duas. Entendeu? E o Jorge vai voltando assim. Quando ele rompe o elo com a mulher, com a mãe, ele volta assim e as duas vão acordando para a realidade. E aí quando elas acordam, a mulher do Saldanha reconhece ele, pergunta o que ele está fazendo lá. Só que ele não tem muitas palavras de otimismo para passar para ela, né? Ele apenas fala para ela seguir o caminho dela, que agora ele vai cuidar do Jorge do filho dela. A mulher acorda, como ela se suicidou, empenenada e tal, ela acorda com a região da garganta assim um pouco bem debilitada. Então ela é encaminhada, o Hugo encaminha as duas para uma organização socorrista. Para as duas se recuperarem e deixar o Jorge seguir a caminhada dele. Aí o Saldanha agradece, ajuda que o Lúbio deu a ele, né? E salvou o filho dele. Não 100% porque estava preso ainda, mas do hospício, né? Mas deu uma balançada, deu uma balançada. Mas ele já, aí você já começa a perceber que ele já deu um abraço com mais carinho do Lúbio, né? de agradecimento e agradece por ele ter podido ajudá-lo, o Jorge, naquela missão. Então, para vocês... Nesse caso, o Saldanha não era do mal também? Também. Então, e por que que agora você, com toda essa passagem, aí você encara com o quê? Benevolência. É. Quer dizer, o bem vencia o mal. Mas você percebe que é um elo, né? Que fazia mal para o Margarida, por causa do filho. O bem ajuda ao mal, vamos dizer assim. Então, nesse plano é muito difícil, não é? É. Doutor espiritual, né? O mal pediu ajuda ao bem e o bem não se negou. Isso. Certo? É, eu acho que o mal, esse mal, o Saldanha, é só para dizer o mal, porque o filho dele estava prejudicado pelo pai da Margarida. Então, para disputar o que o filho dele sofreia, ele iria disputar na Margarida também. Não, ele não tem que ir, mas o Saldanha... O Saldanha era dominado pelo Gregório, que eu citei no outro capítulo lá, que, pô, acho que era uma pessoa só picadinha de menemocência. Ele não foi uma disputa de poder, entendeu? Nesse caso, já não é uma disputa de poder. Nesse caso, você vai perceber que ele já vai acontecendo um pouco. É, exatamente. Talvez ele era mal por conta do filho naquela situação. Então, ele queria vingar o filho... Ele estava voltado porque o filho não gostava. Não, não. Não, 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 não. E aí, como o filho dele viu, ele viu que o Hugo estava ajudando, ajudou o filho, né? Pelo menos numa parte, desligando as duas, eu acho que ele reconheceu. Ele tinha o motivo que nos espera ali em cima. Então, mas o Gregório, de repente, era assim dominante do mal, por qual motivo, então? O Gregório? Então, no livro, no começo, ele não explica o passado com o Gregório. Não explica porque que ele é assim. Apenas explica que ele é um espírito trevoso, que comanda uma legião ali. Mas eu não explico porque. Não, não, não. 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 Então, eu acho que aqui, como é, ele já começa a amolecer o ovo, né? Porque ele viu que o outro ajudou ele e que o filho se desligou daquelas duas e saiu daquele estado de loucura, né? Mas ainda não tava completo, porque estava preso aí precisamente. Mas ele teve meu reconhecimento, né? É. Ele tava vendo que o outro, mesmo com tudo que estavam fazendo, ele tava ajudando. É, tanto que ele pergunta assim, ó, pro Rubio. Quais são as armas no serviço de salvação? Aí o Rubio responde. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impedindo o barbado. Em toda parte, a fé é vitoriosa e sublime. Então, ele deu uma... E por ser um espírito superior, resolveu a parada, né? Resolveu. Tirou ali, já separou, você está livre e tal, resolveu a parada. O meu questionamento é, um espírito menos iluminado, mas com a boa intenção. Ele conseguiria um resultado semelhante? Não, eu acho que não consegue. Já como ele vai como um instrumento ali? Eu acho que sim. Eu acho que não, porque talvez nem esse espírito seria encaminhado a parada. Eu não sei, eu acho que tudo tem uma direção. Eu acho que consegue. Querer é poder. A força do querer, da intenção, é o ingresso. É verdade. Eu acho que é outro aí que eu falo, tem um pouco a ver. Eu acho que existe toda uma organização. E a energia, né? Para quem acompanha. É claro, para que aquilo acontecesse, ele estava lá, ele coordenou, mas ele busca a energia desses espíritos, de boa fé. Então, ele passa a ser um instrumento, né? Ele passa a ser um instrumento. Muito bem. Eu acho que ele foi também um instrumento, porque aqui na sequência da ajuda que ele fez, ele primeiro aplicou os passos magnéticos, depois ele orou, fez a doutrinação, e aí ele recebeu essas luzes, que ele não sabe de onde, que fez com que ele aplicasse aos três, soubendo ela. Então, eu acredito que se isso tiver alguma vontade, ele também vai ver. É mais ou menos um paralelo de uma mãe que consegue levantar um peso para tirar um filho de baixo de algum lugar. Vem uma força e... Eu acho que também, complemento, o que a gente é melhor doutrinando aqui, ou tentando doutrinar, do que os espíritos que vem trazidos, né? Ah, nada, né? Ou quase nada, ou talvez nada. Ou talvez até inferior. Só que a gente está encarnado em uma situação de poder atuar e ter um valor que a gente é. A gente tem a ferramenta, né? A única diferença que eu vejo é uma iniciativa, amparada aqui pela casa, pelo estudo, pela vontade que a gente tem de melhorar, de dar uma palavra para todas as pessoas. Mas a gente é com o espírito. Mas talvez a gente seja tão atrasado quanto ele. Mas a gente tem esse pequeno detalhe, que é uma vontade, uma iniciativa aqui. E por aí, eu já tenho algo para fazer de bom. Então, é o pequeno fator que pode contribuir. Mas a juventude não vai. Volta ano, 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 ano. Uma hora se se utiliza. É, entendo. Então, no caso, é um pouco melhor que nada. Não, não tenha dúvida. A gente está aqui fazendo ajuda ao seano, né? Nós estamos aqui entendendo ajudar você, né? Nós, né? Mas nós, 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 nós. Nós, né? Nós também. Nós também, nós, 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 nós também. Mas cada um de nós tem de história. Nós estamos aqui com o nosso amor, com a nossa vontade, com a nossa fé, que está ali naquela hora, tentam ajudar. Eu acho que lembro nós, os encarnados mesmo, a gente muitas vezes não percebe, mas a gente é ajudado por um amigo, por uma amiga. Mas sempre falar um abraço. Eu penso assim, nós podemos fazer o bem, não é só no plano espiritual que acontece isso. Aqui também acontece. Nem hoje eu li assim, você, as pessoas só te procuram quando precisam. Sim, né? E por quê? Porque você tem uma luz, uma luz que naquela hora você vai iluminar. Isso, é verdade. Então, agradeça por isso, né? Eu também. Porque você, naquela hora, você vai, vai ser a luz que vai iluminar aquela pessoa naquele instante. Ah, é ótimo. E nós aqui, a gente ficará reunido por um objetivo. Mas cada um traz em si a sua história, o seu motivo maior para estar aqui. E nenhuma história é igual a outra. Então, se nós temos a mesma intenção, nesse mesmo objetivo, fora desse encontro, cada um de nós tem a sua capacidade de carne, tem a sua história, tem o que foi que te impulsionou a chegar até aqui. Se você precisa encontrar uma explicação para os problemas que você encontra na tua vida, ou se você veio aqui para partilhar com o outro, mas nenhum está com... O objetivo maior de cada um é totalmente diferente um do outro. Nós temos uma coisa coletiva, né? A gente se vê o único intuito de ajudar e trabalhar com o bem, mas fora daqui, cada um de nós tem a sua história, tem seus problemas para resolver. E é nesse encontro que a gente se fortalece para superar aquele que vem ali, a transição, a nossa real vida, né? Cada um tem o seu objetivo, né? É verdade. Esses daí do grupo também, cada um tem o seu objetivo, né? Você vai ver cada um, porque ninguém está ali por acaso. Ali são todos os passados que estão... É tudo resgate, né? Tudo resgate, vingança, de criança. De filho, de pai, de irmão, de tudo resgate. É uma história que está contando resgate, um resgate, né? Isso que é o que todo mundo tem, né? Que tem para passar. Agora, voltando ao ancho da desobsessão, né? Quando os espíritos, né, vêm e começam a chorar, tem muitos que não querem ajuda e aqueles que querem ajuda, né? Eu não tenho a vivença de estar vendo, né? Eu vejo assim, eu vejo o espírito em você ali chorando, não estou vendo quem é. Mas, assim, a necessidade da gente estar lhe ajudando, né? É tão grande ele estar querendo ajudar a pessoa, né? Com certeza, né? Que você, naquela hora, te dá um desespero, né? Que a gente pode ser até pior daquilo que aquele espírito que está ali, né? Mas a gente quer ajudar, né? Quanto mais você está ali, você quer ajudar. Não importa quem seja. É da vontade de pegar no colo. Você está dizendo que tem você pegar no colo. É da vontade. E aquele que não quer, que não quer, que não quer, e no finalzinho aceita, ajuda. Nossa, parece que é uma gratidão, graças a Deus, né? Isso, é verdade, né? Porque é difícil mesmo, né? É tão difícil para eles, quanto para a gente ficar tentando ajudar e consegue. É verdade. Claudete, você falou que você é levada lá, eventualmente, para as trevas durante a desobsessão, não é isso? Mas você, enquanto médium, tem que estar presente e consciente para poder dominar ali o espírito, se ele tiver o impulso de atalcar alguém ou qualquer coisa? Como é que funciona esse meio-tempo? Você está lá e está aqui, você está lá e volta, vai dar uma olhada e volta. Não, não. Eu, quando trabalho na desobsessão, me desligo completamente. Eu me desligo mesmo. Eu não escuto mais nada aqui. Eu sou levada mesmo, literalmente. Eu vejo a pessoa, eu sinto o cheiro de tudo. Então, como se o ambiente onde estivesse sendo feita a desobsessão é lá? Hã? Então, como se o ambiente não estaria sendo feita a desobsessão, você se sente como se fosse lá? Claro. Porque a desobsessão está aqui. Não, mas a gente vai para lá também. O espírito vai. A gente vai para lá. E quando a gente é uma pessoa do lado da gente, por isso que o trabalho da pessoa que está do meu lado é muito mais forte que o meu. Quando ele sabe dominar mesmo esse espírito, é a glória. O que vocês sabem que eu posso ir, não vou dar mais. Mas todos vocês também ficam inconscientes? Vocês que são médium daqui? Totalmente não. Não? Não, eu fico inconsciente em relação ao que eu estou falando. Mas eu não escuto o que está acontecendo ao redor. Mas o médium tem que ter um controle, não tem? Sobre o espírito. Não, a gente tem controle. É conforme o trabalho. Eu estou falando, eu não estou inconsciente. Eu estou vendo o espírito, eu sei o que o espírito está falando. Eu só não sei o que é o que está do meu lado e está falando. Eu já não sei. Não, sabe por que eu estou falando? Pelo seguinte. Porque a gente está falando, fica inconsciente. Fica inconsciente do que está acontecendo aqui. Ao seu redor. Ao seu redor. Mas no trabalho, você está consciente. Eu conheci uma história de uma senhora que, numa sessão de desobsessão, o espírito veio ali naturalmente e ele falou que ele tinha um ódio mortal de uma das pessoas que estavam ali. E literalmente ele voou por cima da mesa e pegou a pessoa. Quer dizer, não teve o controle do médium de impedir isso. Porque o médium tem que ter esse controle de impedir. Mas tem que ter educação, né? Então, é educação mediúnica parada, parada. Isso não pode acontecer. Então. Isso não pode. Agora, quando eu... Isso aqui é inconsciente em relação ao que você está fazendo. Mas em relação ao que? Ao do lado, por exemplo, eu estou aqui e a colégio está ali. É, a gente está falando. Ah, não, não. Isso sim, sim. E eu vou falar comigo. Eu normalmente não lembro. Eu sei na hora que eu estou falando. É, eu também não lembro. Passaram dois minutos e eu já não lembro mais. Mas se você, depois da discussão, chega para mim e fala assim para ele. Olha, como é que foi? Nem que vê. Eu não sei de falar. Mas na hora que eu estou falando, eu estou consciente. Certo. Mas aí você falou que o espírito estava incorporado ou foi assim ou não? Foi, foi. Não teve o controle do médium ali que recebeu. Isso não pode acontecer. E o espírito dominou o médium a ponto de o médium voar na outra pessoa por cima da mesa ali. E se não segura isso, está pior, cara. É, isso que ele está falando. Que a pessoa tem que estar com o sentido de educação meio violenta. Isso, é. Isso, é. E prepara. A pessoa tem que estar com o ambiente. Muito segura porque eu sei que aqui tem uma equipe espiritual muito forte me amarando. Então, aqui dentro, eu não tenho... Eu passei muito humano e não voltava mesmo. Eu tive que fazer um tratamento aqui para isso. Eu tive que fazer um tratamento. Porque é muito perigoso. Eu acho. Você vai lidar com um espírito que você nem conhece. A pessoa que está sofrendo. E eu tenho. Se eu falar que eu não tenho, eu tenho. Mas, a verdade, a gente falou muito. Era um escarabio. Eu estava com ela. Doutrinando o espírito. E ele falou assim. Não, não, não. Não adianta você me ficar essa vozinha macia falando. Eu não gosto daqui. Não quero saber de nada. Então, você tem que também. Está aqui para controlar. Mas aí eu acho que enquanto doutrinador. O espírito, pelo que vocês estão falando. Que eu acompanho lá, das poucas vezes que eu vi. Ele fala. Não, eu não quero ficar aqui porque eu gosto de lá. Mas aí eu acho que a gente tem que falar. Mas você conhece lá. Você pode conhecer aqui e ver o que você acha. Mas é falar. Oferecer a opção. A maioria, ele quer voltar e encontra a opção. Então, porque ele conhece lá. Mas não é legal você falar. Você não quer conhecer aqui primeiro. Então, depois você tem. Você não ouviu o que eu tenho para trás? Ele está no primeiro estado. Eu vou começar. A gente está aqui. Eu vou fazer para começar. Mas às vezes não. Não é um trabalho rápido, né? Não é do dia para a noite. Mas a questão de afinidade. Não adianta É processo de evolução espiritual Veja bem Nós estamos aqui Se a gente fizer um evangélico aqui E vai falar que nós estamos só falando besteira Se a gente for lá na igreja Qualquer uma delas Aqui não fica 5 minutos E não sai pra fora É sintonia, é afinidade Você gosta daquilo que você está Acostumado É uma tipo de uma veciação Porque quando não tem inteligência A gente estuda e trabalha com a fé no associnada Eles trabalham só com a fé Sem assocínio Eles acreditam porque acreditam Então é difícil É muito difícil devolver uma pessoa Mas a gente não era convidado a gastar palavras de amor Hoje em dia não mais No início Ninguém tem Tem alguns que não lembra De tentar condenar os espíritos Que não queriam participar Da sociedade do trabalho Não, não é isso mesmo Não tinha Hoje em dia Porque a gente está gravando De duplas Era uma vez e uma É de método Que é o somante Eu comecei Eu comecei a fazer Esse trabalho Porque não tem nem que fazer um dia Ainda vai falar Que pode ser bacana Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem os casos Não tem Não tem os casos É fantástico Agora colocou Lá fora Que o espírito O cara que é doutinado Vamos falar O pai que é doutinado O cara é assim Excepcional O espírito deu uma aula Nele em moral Não tem os casos Não tem os casos Não tem os casos Acabou o show É o elefante Não tem os casos Não tem os casos Deixa eu falar O que foi isso Olha o próximo capítulo É o 13 É o 13 Aí é que se passa Capítulo 13 13 É, aí vai se passar Então eles voltam Na fase da Margarina Só que aí já é o momento No sono Todos dormindo E aí o Gubbio Junto com André Luiz E o Eloy Eles vão Onde No quarto do juiz Aí eles percebem O Gubbio mostra pra eles Olha como o sono dele É pesado É perturbador Olha quantas entidades Sofredoras Tem em torno Do espírito dele Clamando por justiça Por socorro Então Ele mostra também Como eu falei no começo A importância do sono A gente se preparar Pra poder vir E aí o que o Gubbio pensa Vamos fazer uma reunião Aproveitando a hora do sono Trazendo o espírito do Jorge Se ligado do corpo pra cá E o espírito da Lia Que é a filha do Jorge Pra junto com o juiz E o soldanha Aí o que ele fala De De conceder uma audiência Pra caridade Já que o juiz Provava tantas audiências Ele fala Vamos falar pra ele Que a gente vai agora Fazer uma audiência Na realidade Com esses três espíritos Com esses três espíritos Que estão envolvidos Na história Então o Gubbio pede Para o André Luiz Ir para o Eloy Irem ao presídio Que provavelmente O Jorge já estaria dormindo Então fora do corpo físico Eles atraem o Jorge Para lá E quando ele chega Quando o Jorge chega Acompanhado deles lá Tá o Gubbio Com o soldanha E o juiz Então o juiz Que pergunta O porquê daquilo lá Que ele tá reconhecendo o Jorge E o Gubbio diz pra ele Olha esse caso Foi acusado Erradamente Ele é inocente E essa aqui é a filha dele Então Ele pede pro juiz Reconsiderar o caso do Jorge E tratar com mais carinho A filha dele Que praticamente tá órgão Porque o pai tá preso Não tem mais a mãe Pra ele trazer Ela pros lares dele Familiados Deixar ela Porque ela é Trabalhava lá como doméstica Então ele pede pra ele Ajudar mais aquela menina A Maria A netinha do soldanha E aí o Gubbio fala pra ele Essa conversa que a gente tá tendo aqui O seu espírito tá Tá aqui com a gente Mas o seu espírito tá dormindo Provavelmente quando você acordar Você vai ter uma leve Lembrança Do que foi completado Você segue a sua intenção Isso realmente existiu A gente tá aqui junto com o Jorge Junto com a filha dele E que eles precisam da sua ajuda E aí esse capítulo é É mais a parte dessa reunião Durante o sono Eu não sabia que era tão importante Assim Que poderiam Eu sabia que durante o sono A gente trabalhava Ia pra quando ficava ali A gente ia pra algum lugar Mas eu não sabia Que poderia promover Esse tipo de reunião Desde trazer o Jorge Lá de longe Pra ali resolver a situação Tem alguma coisa Não é assim mesmo É durante o sono Que a gente sempre fala Quando nós temos aqui Muita coisa Também existe isso Nós evoluímos os dois mundos Quando a gente se prepara A gente consegue Durante a noite Às vezes Passar uma noite Conseguindo mais evolução Do que o dia que você viveu Antes ou vai viver No dia seguinte É muito importante Porque o espírito Não liga com o tempo E nem com a condição física É tudo muito rápido Então a gente A Valéria tem falado isso aqui Acho que deve estar acontecendo Com todo mundo Que você acorda Parece que você estava assim Não sei aonde Que foi tanta coisa acontecendo E a gente não lembra De nenhum detalhe Mas muitas coisas mesmo Outro dia eu lembrei De muitos detalhes Chegou Deram uma surra Boa cara Assustadora o negócio É verdade Mas Está valendo Quem está na chuva Passa uma olhada Bom Aí a gente vai para o próximo capítulo Que aí Já amanheceu o dia Cada um Já voltou para o seu corpo E aí eles estão No quarto de Margarida E aí tem outra Benevolência Do Saldanha Além dele Abraçar o gombo E agradecer pelo Jorge Ele diz para o grupo Que vai ajudar no caso da Margarida Que ele não vai mais ser o diretor Daquela falange De obsessor E que ele agora vai ajudar no caso E como é que é Então ele quer ajudar no caso Mas ele teme Porque o Gregório vai cobrar dele Porque o Gregório está sujeito a ele Ele vai se desligar Para que ele saiba Mas ele quer ajudar Então Mas aí Mas aí Ele não pode ter a proteção do Hugo E do André É É o que eu acredito Que o bem Como sempre Vence o mal Então Como ele agora vai cuidar Para o mundo do bem Ele sai da sintonia Eu acho que ele acabou saindo Da sintonia Já não Eu acho que já não vai mais interessar O que é o Gregório O que é o Gregório Então O que é o Gregório É Essa história é só maravilhosa Ninguém se preocupa com dieta Com comida É Aí Quando o Saldanha se propõe Então ajudar a Margarida O Hugo chama o Dura Luiz E fala para ele Olha a missão que a gente tem aqui Todos os espíritos Têm no seu interior A centelha do amor Mesmo aqueles Que estão provisoriamente No mal Então Mesmo ali Embutido lá no interior Onde ele tinha Um sentimento de amor Enfim Aí Junto com a Margarida Ele tinha dois hipnotizadores Que estavam jogando As energias negativas dela Então Saldanha disse Para os dois Para eles pararem Que agora o projeto Havia mudado Que agora eles não vão Mais fazer aquilo com ela Eles vão Estar do lado do DK Do lado do Hugo Para poder ajudar Esses dois hipnotizadores Um era o Leôncio E outro era o Gaspar Então Eles descrevem aqui Que esse Gaspar Ele vai dar um pouco mais De trabalho Para se desligar Porque ele estava Muito vidrado Naquela situação Muito hipnotizado Tanto que ele não ouvia As conversas alheias Ele estava ali O pensamento dele Era putrificado naquilo Em fazer aquilo Então ele nem ouviu O que eles estavam conversando Já o Leôncio se desligou De hipnotizar a Margarida E aí ele perguntou Para o Saldanha Por que o plano tinha mudado Aí o Saldanha contou Toda a história O porquê que ele mudou E o Hugo ajudou O filho dele Ajudou ele E aí o Leôncio falou o seguinte Ah, já conseguiu Então, bam, bam, bam Ele já te ajudou Eu vou pedir ajuda Para ele também Então a gente pensa Que todos que estão lá Naquela sintonia animal Tem um porquê É uma vingança Um ódio Um lincor de alguém Então o Leôncio Subiu uma oportunidade Também De pedir ajuda Para o Rubio Para poder sair Daquela situação Que o Leôncio O Saldanha saiu E aí ele explicou Para o Rubio Que quando envernado Ele ganhou dinheiro Fácil Não consigo porquê E que ele tinha deixado Uma fortuna Para a mulher dele Deixou o filho também Anjo Um pequenininho E a mulher dele É assim Vamos voltar A mulher dele Era Avelina E o filho era o anjo O filho dele Adoeceu E a Avelina Chamou o enfermeiro Para poder cuidar Desse filho dele Chamado de Felício Que em outras vidas Foi irmão do Helói Então veja O André Luiz E o Helói Estão lá Para ajudar Porque cada um Tem um lugar Que é um helo Um helo Então esse enfermeiro Que a Avelina O esposo do Leôncio Chamou Contratou Para ajudar O filho dela Ele percebendo Da fragilidade dela Por ser viúva E rica Ele se aproximou Dela Conseguiu casar com ela E o que ele começou a fazer? Dava torpecentes Para o menininho Para o Ângelo Para ele morrer Porque até então Ele era o herdeiro Da fortuna Que o Leôncio Tinha deixado E então Essa é a raiva Do Leôncio Porque ele se prestou Ao mal Porque ele viu Aquela situação Viu a mulher Com um cara Que não merecia E ainda por cima Estava fazendo O filho dele Morrer aos poucos E aí o que eles fazem? O povo sugere então Para eles irem Até a casa do Leôncio Ver a situação Que estava lá no ar Naquele momento Então eles veem o Ângelo Que é o filhinho dele Muito angustiado Muito mal-estar Devastado Por aquelas drogas Que o enfermeiro Estava dando Para ele tomar E aí Bem nessa hora Que eles chegaram O menininho Pega o retrato Assim do Leôncio E pede ajuda Fala que está morrendo De medo E que ele pede ajuda Para o papai dele Se o pai pudesse Ajudar ele naquele momento Não sei se Presentiu A presença deles Lá ou não E aí Isso aí já era Na hora do sono Na hora da noite Aí o que o Gubbio faz? O Gubbio traz O filho do Felício Que era o enfermeiro Fora do corpo físico dele Traz ali Com ele Com o Leôncio E esse O enfermeiro Ele reconhece o Leôncio Pelas fotos Como eles se conheceram Pessoalmente Ele só entrou Para a família Depois que o Leôncio morreu E ele perguntou O que você está fazendo aqui? E aí O Gubbio diz para ele Diz para o Felício A fortuna É uma coroa Pesada demais Para a cabeça Que não sabe sustentá-la Através do cansaço Da desilusão Não importa Que comande Os valiosos repostos De prato e de ouro Que Leôncio O mundo louco Porque aprenderá Só os anos Que a felicidade Não está mentira Em copas Que a ferrugem Consumirá Então ele quis dizer Para ele Que Aquilo que ele estava fazendo Ali com o menino Era Totalmente errado Porque um dia Aquela fortuna Talvez ia acabar E ele seria prejudicado A vida de uma criança Não tinha nada a ver Com a história Aí o Leôncio E vai ajudar A criar o filho dela No caminho Do amor E aí Então o André E o Eloy Ajudam o Felício A voltar Para o seu corpo físico Lá Quando você está dormindo E o Gugu Então Sozinho Com o Anjo Com o menininho Ele aplica A paz De força De fortalecimento Dele E o menino Já começa A ter aquela Pequena melhora Então aqui a gente Vem mais uma vez O caso Do Leôncio Por que ele Estava no mal Porque ele queria Se vingar De alguém Que estava fazendo mal Para o filho dele Então Naquela vibração Que ele estava no mal Agora se aproveitou dele E aí Agora eles vão ganhar Mais um companheiro Porque já que o Gugu Ajudou ele Ele vai agora Porque está do lado Do Gugu Também Só que Tanto o Leôncio Quanto o Saldanha Eles falam Que eles temem Quando o Gregório Porque está sabendo Que eles mudaram de lado Mas aí Acho que A Brata falou Quando mudou a sintonia Acho que ele não tem mais Não tem mais E aquilo que eu falei A espiritualidade Procura E pelas contas Não vai naquele Que é o chefão Porque aquele é bravo Então tem que ir Enfraquecendo E regenerando Aqueles que estão No entorno Para poder chegar lá Ju Então agora A gente entra no capítulo 15 E aí eles estão No quarto de Margarida Novamente Aí já está O Leôncio e o Saldanha Ajudando a equipe Do Rubio Só que eles Estão em alerta Para não despertar Fúria Da equipe Lá do Gregório Eles ajudam Mas com certo cuidado Para eles não serem Reconhecidos Aí eles descrevem O Gaspar Aquele hipnotizador Que eu falei Que continua Naquele estado Sobre ela Hipnotizado Ali Tentificado Aí o Rubio Fala que ele é Um obsessor Endurecido Que ele é influenciado Por obsessores Mais fortes Ainda do que ele Por isso que ele está Naquela situação Que ele nem se mexe E aí o Rubio Ele intui o Gabriel Que é o marido Da Margarida A procurar Alguém ligado Ao espiritismo E aí o Gabriel Vai procurar Só que naquela época O livro é Em 1949 Então naquela época Não existiam Centros espíritas As pessoas faziam Reuniões mediúnicas Em casa Então ele acha Ele pesquisa O Gabriel E ele descobre A casa Do senhor Silva E da Isaura Que é a esposa dele A Isaura Que é a esposa dele É médium de psicofonia Então eles vão A essa reunião espírita Mediúnica Na casa do Silva E aí quando eles chegam lá Quando o Rubio Chega lá Com a equipe dele Eles encontram O diretor espiritual Lá daquela reunião Que é o nome de Sidonio Sidonio É o melhor diretor Ali responsável Pela reunião Aí eles encontram Lá na casa Já tem alguns homens Algumas mulheres Que deveriam ir Em frequência A ajuda Encarnados E aí um Sidonio Diz da equipe do Rubio Do Rubio Então é o Luiz Ele diz que Sem os companheiros Encarnados Que nos correspondam Aos objetivos Na ação Certificante Como pode estabelecer Espiritualidade superior Na próxima da terra Encontramos irmãos Dispostos Ao concurso fraternal Embora Por Sousa dizer A maioria Espere a mediunidade Espetacular Afim de cooperar Conosco Não procuram saber Que todos somos Médiuns De alguma forma De alguma força Boa ou mal Em nossas faculdades Receptivas Então aqui ele fala Da importância Das pessoas Encarnadas Estarem presentes Naquela reunião E aí um Sidonio Também diz Para eles Para o Rubio Com a sua equipe Para eles repararem Como existem Médiuns Que praticam Espiritismo Apenas Com aquelas horas Da reunião Quando saem de lá Não aplicam nada Do que presenciaram Ou falaram Aí um Sidonio Também fala Que esses médios Tão logo Se encontram A pequena distância De nossas portas Eles aceitam Ou provotam Milhares de sugestões Futis Diferentes das nossas Choque de pensamentos Advertidos Ao nosso programa Nascidos na mente De encarnados E desencarnados E pergastam-se Sem piedade Aqui também é uma lição Para os médios Não só Estarem Colocarem em prática Durante aquelas Duas Três horas Da reunião Mas como durante A semana inteira Todos os dias Então é importante A gente estar Sempre vigiando Os pensamentos Aí então Eles presenciam Ali no começo Da sessão Apenas existem Nove pessoas Ali encarnadas E 21 colaboradores Espirituais Então é bem mais Colaboradores espirituais Que encarnados Aí o Rubio E o Sidonio Por acho que Terem um corpo De elevação a mais Um espírito mais elevado Eles conseguem Desligar os Ovoides Que estão ali No cérebro da margarina Porque os Ovoides Estimplonados Estimplonados São no cérebro dela Eles conseguem Através de várias Operações Magnéticas Eles conseguem Desligá-los É o que eles falam Eles pegam Esses Ovoides E eles mandam Num posto socorrista Um posto de atendimento Enfim Aí não conta O que acontece Esses Ovoides E aí Então você tem A prece Durante a reunião Tem a leitura Do evangelho Eles O Rubio E o Sidonio Eles pegam Força Dos assistentes Encarnados Aqueles que estavam Lá Já quando chegaram E eles conseguem Aplicar na margarina E o Gaspar Que aquele Prunitizador Que eu falei Que estava Naquele estado Né Comberificado Lá E aí Com essa energia Tão Forte E boa Que eles conseguiam Extrair As pessoas Que estavam lá Eles conseguem Fazer com que a margarina Consiga se sentir Um pouco melhor Sem aquelas dores Que ela estava sentindo E o Gaspar Que esse Prunitizador Ele acorda Ele sai Daquele estado Que ele estava E ele começa A entender O que estava acontecendo E também É encaminhado A ir para um posto Socorrista Para se refazer Enfim Bom Aí se Deixa eu ver Bom Aí depois Aí acaba O rupião O Gubb Então pergunta Para o Sidonio Da situação De margarina Já que eles Conseguiram Quebrar Aquele elo Que o suporte Desligado a ela Qual que era A situação dela Que ia acontecer Daqui para frente Aí o Sidonio Diz para o Gubb Que ela ainda Não estava 100% Socorrível Porque eles Conseguiram Tirar aqueles Ombóides Ali do cérebro dela Mas no lar dela A casa dela Ainda tinha Muitos obsessores Aquela falante Do Gregório Estava lá Então que o trabalho Ia continuar E o que ele ia fazer Durante 10 dias Executivos Ele ia emprestar Doze companheiros Ali daquela reunião Muito única Os alunos espirituais Dele Ele ia emprestar Doze companheiros Para poder ficar Junto com a equipe Do Gubb Na casa dela Naquele processo De limpeza Porque ela já estava Praticamente curada Mas a casa dela Não Estava cheio Da vida De espíritos Dos obsessores Ainda lá Aí aqui Ele vai falar Aí ele parte Para o capítulo 16 E ele fala Um pouquinho Da casa Do Silva Que é esse senhor Que empresta a casa Para as reuniões Muito únicas E aí o sinônimo Que fala Para o Gubb Que ali Que o primeiro Ele fala Que a mulher dele Que é a Marisau Ela é uma Ela é muito Perturbada Pelos ciúmes Os ciúmes Do Silva Do marido dela E que ele diz Que o ciúme É uma tempestade De fluidos Tão negativos Que desestabiliza Até os médicos Então como é importante Principalmente ela Por ser médica Para poder ajudar Ela a poder ter Esse controle Coisa que ela não tem Então assim Eles estão na casa Do Silva Da que você Acabora no mião E durante o sono O Silva Fora do corpo físico Encontra com eles Com o Gubb E com o sinônimo E eles veem Zahra Saindo do corpo físico Dela E ela passa Por eles Assim Que parece Que nem viu Aí ela vai Em direção Assim Do outro lado Da rua Numa casa Deshabitada E lá Ela encontra Dois espíritos Malfeitores Desencarnados E eles Se fingem Amigos dela Então parece Que isso é Muita frequência Todas as noites Durante o sono Dela Ela encontra Esses dois Malfeitores E eles Põem mais Mas aí é uma fogueira Para ela Falando que o Silva é Fiel Para o marido Que não vale nada Que ela tem que acabar Com as reuniões bandiúnicas Na casa dela Porque ele usa as reuniões Para não fazer o bem Assim para paquerar As mulheres que vão Então E aí ela Vai dando Pré Ela cada vez mais Para aquele papo deles E aí ela Acaba sendo envolvida Pelo ciúme E quando acorda Às vezes brigava Com eles Em motivo aparente Mas influenciava Por essas Paladas amigas Que esses dois Que achem Eles saem desde 49 49 E depois Põe a culpa na TPM É Esse top 1 do 16 É curtinho Fala disso Eles têm uma influência Parece que eles Desmorona tudo na casa Tudo A gente aceita também A gente aceita Nós somos muito humanos ainda E graças a Deus Mas eu acho que o Silva Tem um entendimento Melhor do que o dela Ele é tal conveniente Porque aí eles explicam pra ele Que é a influência Que ela recebe a vida Esse capítulo fala disso Da gente ter Uma certa Controla dos nossos sentimentos De ser vivendo Isso É Aí o próximo capítulo Eles estão Acabando uma garrida Linda Para fazer aquela limpeza Do lado dela E aí aparece a falante Do Gregório E aí Ela pergunta Para o Saldanha Reconhecem ele Do bem E perguntam pra ele Por que ele está fazendo o bem O que acontece Se ele traia o comando Do Gregório E aí O que o Rubio faz Naquela região da casa Ele colocou sinais Luminosos Ao redor de onde estavam Aqueles espíritos Obsessores Dali E através desses sinais Foram atraídos Vários espíritos Inferiores Não malos Inferiores Precisando de ajuda Que foram atraídos Para lá Pedindo ajuda Porque viram Aqueles sinais Ao redor de casa E viram Poxa Que lá Deve ser uma coisa boa Eu vou Eu vou pra lá Então atraiu vários espíritos Pra lá E aí ele colocou O Eloy E o André Luiz Para ficar nessa Nessa tarefa De receber esses espíritos Auxiliar-los Adotriná-los Reajudá-los E encaminhar Para onde eles Precisavam ir Instituição de pronto-socorro Espiritual Então eles Chegavam lá Inclusive membros Na falange do Gregório Começaram a se converter Através dessas luzes Luminosas Começaram a ir pra lá Pedindo ajuda Do que nem Se desligar do mal E vai se melhorar Aí o Google fala pra eles Que o centro espiritual Refúgio Abençoado Para espíritos Arrepentidos E dispostos A mudança Saindo do erro E caminhando do bem Então aqui eu acredito Que todo mundo Que tem chance De se recuperar Inclusive aqueles que a gente acha Que é causa perdido Aí no 18 Ele é bem curtinho também Eles fazem uma reunião De agradecimento O Google que profere A minha reunião Agradecendo por ele Ter conseguido Colocar essas placas De proteção E ter atraído Espíritos Que precisavam de ajuda E aí nesse momento E aí nesse momento Da reunião Aparece a Matilde Aquela que eu falei Bem no comecinho Que era um ser De luz Muito evoluído Que é a mãe E o Gregório De outras eras E ela aparece No meio da reunião Traz ensinamentos Para todos aqueles Espíritos Que estavam lá Precisando de ajuda E mais uma vez Ela diz a importância Da reencarnação Que é uma bênção Que vem de Deus Que é uma oportunidade Para a gente poder Se restabelecer Progredir de alguma maneira Então esse capítulo Nem curtinho também Que fala Só o agradecimento Aí no próximo capítulo Já é sequência desse Enquanto a Matilde Está ali Junto com eles Na reunião A Margarida É trazida Fora do corpo físico dela De que eles estavam dormindo É trazida Para lá Junto daquela reunião E a Matilde Aplica a paz De anetria dela Ao redor do cérebro Que era a região De um rostinho Outro dos ovoides Aí ela consegue Despertar Bons olhos E quando ela vê a Matilde Ela reconhece a Matilde Como sendo mãe De outras eras dela também Não irmã de Gregório Mas acho que de outras Muitas outras lindas Ela reconhece ela Como filha E a Matilde Fala para ela Que a partir daquele momento Ela vai ficar boa Ela vai se recuperar E que em breves anos Bem lá para frente A Matilde Vai reencarnar Como filha dela Vai ser uma troca Que você fica Da Margarida Bom Aí chega No capítulo A Matilde Agora eu quero ir Agora vai Agora eu quero ir Eu achei tão bonitinho Quando ela fala A Margarida Ela fala Ela fala Que ela fala Para Matilde Mãezinha querida Ensina-me a continuar A Margarida de tuas virtudes vacilantes e problemáticas age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contra o mais em ti socorrendo das diretrizes alheias desconfia das palavras que te desonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem a dureza do coração diante da fartura ou da escassez recorda o serviço que o senhor te convocou a realizar e produzi o bem em seu nome onde estiveres e diz mais alguma coisa aqui mas tudo isso ela falou como ela vai reencarnar então ela já quis dizer para ela para fazer as coisas mais corretas para ela reencarnar como um outro que elas vão ser como um trocado e ela fala nesse capítulo 19 e 20 18 e 19 e 20 são os capítulos que são assim são os mais bonitos do livro aonde eles fazem todo esse desfecho toda essa parte mais pesada do livro ele vai se tornando mais leve então é um livro que um vai mostrando o porquê de tudo isso aí vai mostrando que um já vai perdoando aí tudo vai ficando mais fácil aí eles já vão sabe deixando toda aquela vão acertando sentando já vão deixando aí já sabe que vai reencarnar que vai então aí vai o livro já vai ficando mais mais gostoso já vai ter um tanto mais lágrimas na gente também é comida da gente era que a gente tem uma época de sofrimento mas depois vai vai para a paz tudo passa é a mesma coisa nem tudo está perdido mas é importante porque apesar de ser um como se falava pesado olha quanta informação com relação aos hovoides aos resgates aos falanges de domínio do mal aqueles que são subjugados que nem aquele que é que ficava na cabeça dela direto a gente pensa assim sabe aquele você vai abrir esse buraco aqui você não vai fazer mais nada ele fica ali ele não quer nem saber se vai jogar alguém para morrer fico lá dentro ele vai agradecer então essa submissão é uma coisa que acontece também entre nós encarnados com certeza às vezes a gente quer agradar tanto uma pessoa e você se submete a todas as vontades dela e não adianta porque ela não vai dar valor ela vai dar valor quando você contestar quando você mostrar o seu lado de ver as coisas aí é que a tal que se valorize porque ninguém pode ser a mãozinha de presépio né vaquinha tem que tem que 24 a mãozinha não existe não e é isso que eu falo a gente tem virtudes mas tem muitos desejos os aparelhados são difíceis nem dormindo nem dormindo pior é isso eu li um livro não faz muito tempo daí comentei com o William falei William eu nunca pensei porque era um processo assim de desobsessão no ambiente e um mentor espiritual chegou lá e se impôs com autoridade para o obsessor que estava com a pessoa que era coisa do passado também de resgate e ela falou com uma autoridade com aquele espírito obsessor que ele fugiu e ele deixou de ser obsediado e esse espírito que estava lá que era um trabalhador do bem que se impôs com autoridade ela se sentiu tão pequena tão envergonhada porque ela era trabalhadora do bem e ela usou a autoridade de uma forma que ela não devia ser qualidade porque tinha que controlar e o obsessor fugiu e não foi feito o trabalho tudo foi feito depois mais pra frente e quando o mentor maior chama ela para trabalhar de novo ela vem tão envergonhada chorando tanto pelo besteira que ela tinha feito olha como a gente faz besteira em qualquer lugar era um doutrinador espiritual e não soube usar da energia colocando mais autoridade do que amor e o obsessor fugiu e não foi feito o trabalho a gente sabe que isso pode acontecer não sabe é só pelos livros pelas informações que ele vai ter em outros livros que você vai aprender outras coisas diferentes isso que é importante estudar nossa nem faz tem uma parte que ela até pede para ela a Margarida pede para para a Matilde quando receber para não receber ela nos braços por uma boneca mimosa impassível como ela vai ser a filha mas com a dor nos externos porque a dor nos externos nunca traz felicidade a legítima no coração e sim o caráter edificado cristalino base segura de onde se expande a boa consciência a estufa pode alimentar as flores mais ainda na terra mas não produz os melhores frutos a árvore benfeitora não decidirá de farinha e da assistência constante do pomecultor é imperioso reconhecer porém que somente se fortalecerá sobre a temperatura atormentadora da canícula debaixo de aguaceiros salutares ou aços golpes da letrania forte a luta e o atrito são bênçãos sublimes através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos é necessário não que nos pesados identificando neles como ele seja o bendito da iluminação o valor das tempestades né mas perdi para não receber como está falando né que as mães são uma bombona mesmo né mas a gente esquece tudo é esquecer não porque ela já está pedindo que ela já sabe que vai ser a mãe e a filha então ela já está pedindo um monte de coisa e aí para lembrar isso que a gente falou no conselho e às vezes nesse acordo aquela que aceitam ser filha porque antes que os filhos escolhem os pais né aí quando chega ela não aceita ela queria ser ela era a mãe e aí brinca a vida inteira não aceita a condição de filha e na hierarquia a mãe sempre merece respeito né aí não respeita a mãe a mãe faz o que eu entendo com a corretada porque eu que tinha que ser a mãe eu prometo eu estava de fogo eu prometo eu estava de fogo é o carretário é a realidade é o carretário nós estamos mostrando o roletico não sei se viu uma tragédia que aconteceu essa noite né no Nepal não não é morto 7.8 já tem mais de mil mortos e também nos países vizinhos muita gente senta aí então a palestra que eu assisti quinta-feira foi tudo sobre isso tem muito resgate coletivos está tendo muito precisa orar bastante maravilha então nós já vai para a última né opa então vou por lá para deixar não aí tem que ter o fim do vergonho né o vergonho o vergonho o vergonho o vergonho bom então ele foi da despedida da Margarida com a Matilde a Margarida volta para o socorro físico e o público diz para eles que agora eles vão partir numa direção de círculos mais altos né que a tarefa tem de círculos ali por enquanto tinha acabado bom aí eles estão em outro lugar e o público fala para a equipe que o Gregório vai aparecer em qualquer momento exigindo prestação de contas que ele se acha credor né como é que ele arrumou dois ou três ali da equipe dele o que é isso vem tirou a Margarida daquele estado que ele estava né e aí o público adverte a equipe dele e fala olha vocês devem receber vibrações de amor porque o amor é que vai dissolver a brinhança o ódio o risco tudo esses sentimentos negativos então eles foram a equipe do Luga aí chegam no lugar que ele descreve como verdejante do analto e coroado de voar que ali era um momento de oração que eles entraram em oração e principalmente eles plantarem ali naquele momento o sentido do amor porque o amor que ia fazer eles compreenderem e ajudar e perpetuar o Gregório nesse momento o Gregório chega com mais desenha de servidores ao redor dele você vê ele não anda sozinho ele está sempre ali com os colegas dele e ele já chega falando palavrões e os espíritos que estavam junto com ele já descritos como imagens monstruosas e ele chama o Búbio para um combate vamos combater agora vamos ver aqui quem é o melhor aí nesse momento que ele chega perto do Búbio que ele ia se aproximar do Búbio a Matilde aparece a Brineira aparece sempre a mãe cara que amoleceu o coração ela aparece ali e ela diz para ele Gregório não em rejebre do coração quando o Senhor te chama por mil modos ao trabalho renovador ao teu longo período de dureza e secura está terminando não em tintes contra os abençoados aglomente nosso eterno Pai o espinho fere enquanto o povo não consome aí ele ele continua ali naquele estado parado sendo descombenado para ela e ela diz assim Gregório ressumo vamos soma-te de alma de tua alma que um dia te adotou por filho querido a quem amaste como dedicada mãe espiritual ele responde para ela o seguinte vim para combater não para argumentar não temos os estilégios sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras tergiversantes não admito a presença de minha mãe espiritual de outras vezes conheço conheço as artes morenhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar então nesse momento como a matéria está de muita luz super evoluído aí nesse momento ela se materializa usando os ruídos vitais que o burro cede a ela e quando ela se materializa o Gregório se joelha a ela pede desculpa os dois se abraçam e naquele momento ele volta como se fosse um estado de fragilidade infantil que é o que é descrito no livro e aí é que ele se liberta quando ele pede desculpa para ela ele aceita aquela situação e se liberta tão bom quando acontece isso é aí a Matilde ela confia com o Rubio a tarefa dele cuidar do memóri por algum tempo e ele aceita para ajudar o Gregório e aí ali o Gregório dá para fim aquela atividade aquela tarefa que o André e o Rubio ajudam a ele ele diz que agora ele vai ajudar aqueles espíritos que eu falei que se achegaram quando ele plantou aquelas luzinhas aqueles espíritos ele vai agora ajudar eles levando eles para uma colônia de trabalho de gerador e que a atividade deles estava ali aquela atividade tinha acabado ali e aí ele fala com o André Jesus de recompensa filho meu pelo papel que desempenhaste nessa jornada de libertação nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio que o bem ali que o mal aí ele segue com esses espíritos o Rubio segue com esses espíritos que estão levados para um outro caminho o Eloy também se separa vai para um outro caminho e o André retorna para a residência espiritual dele e agradece a Deus pela oportunidade de ter ajudado nesse trabalho de libertar tantos espíritos que estavam envolvidos naquele processo de vocês porque para não ter muito trabalho é que se meter mesmo tem meses vai estar com um profissional do outro né a trabalho de sempre dentro aqui na casa né depois que vai guardar aqui ele fala para trabalhar não trabalha não olha o pai do do aqui na altura porque ele trabalha comigo não é é isso ele se libertou muito bem pode atender já agradeço eu só comprei ela falou bastante ela falou super bem vou deixar ela falar eu não percebi deixa ela perguntar então vamos fazer a segunda parte antes da gente desfressar uma camisa só me organizar obrigado